Pô, não dá pra ser educado com um negócio desse, cara. Aí eu vou pra comissão de ética e vão caçar meu mandato. Se caça então, porra! Bom, boa tarde a todos. Eu, sinceramente, eu não consigo ser educado como melão aqui. Eu vou até tomar cuidado com essas palavras, porque se eu uso aquela palavra que começa com vaga e termina com bundo, aí eu vou pra comissão de ética. Agora, o negócio é o seguinte. Vem um projeto da mesa dessa casa aqui, que é composta pelo senhor Cauê Macris, do PSDB, pelo senhor Milton Leite Filho, do meu partido, do DEM, e do Enio Tato, do PT, que é impressionante. É o PT com o PSDB, junto com o DEM, com o meu partido, pra fazer o quê? Fazer alguma coisa pela sociedade, pelo povo paulista, pelo povo brasileiro? Não. É pra dar o exemplo de criar mais privilégio. Nós estamos acabando de ver aqui o Estado numa crise do caramba. As universidades, a gente na CPI das universidades aqui, vem um monte de gente reclamando de queda de ICMS, reclamando de falta de arrecadação, e falta dinheiro pra isso, falta dinheiro pra aquilo. O Dória vem aqui pedir empréstimo pra fazer projeto de lei aqui. E aí vem nessa casa um projeto de lei no seguinte sentido. Eu quero lembrar todos aqui, ó. Nós, deputados, temos direito a alguns absurdos, a meu ver, que são penduricários e privilégios. A auxílio moradia, que eu não utilizo. A auxílio saúde, que eu também não utilizo. A auxílio creche, que eu também não utilizo. A vale combustível, que eu também não utilizo. A motorista, que eu também não utilizo. A dezenas de assessores, que eu também não utilizo. a 33 mil reais por mês de verba de gabinete, pra gastar com o que bem entender, que eu também não utilizo. Tô do lado do melão aqui. Tenho um puto orgulho de ser seu amigo, cara. Porque você é um dos únicos que não usa um centavo dessa verba, que pra mim é completamente imoral. E aí vem mais um projeto aqui, pra criar um privilégio pra deputado alugar carrinho pro cara andar bonitinho na rua. Pô, o seu Zé da esquina, quando ele vai abrir um negócio, ele tem direito ao Estado pagar o carro pro cara? Se o cara vai andar de Uno Velho, se o cara vai andar de BMW, o cara vai ter que tirar do próprio bolso. Aí deputado aqui, que já tem direito a carro oficial, quer mais verba pra ficar alugando carro. Já tem 33 mil reais por mês aqui. Quer aumentar ainda mais o privilégio? Pô, não dá pra ser educado com um negócio desse, cara. Aí eu vou pra comissão de ética, vão caçar meu mandato. Que caça então, porra? Desculpa, não dá pra se segurar, bicho. Como é que pode vir um projeto nesse sentido? Eu tenho certeza que quem tá pagando imposto, hoje, né, que acorda todo dia cedo e dorme tarde pra pagar imposto, não quer deputado tendo mais quatro pau pra ficar andando bonitinho de carro zero na rua. Então eu sou totalmente contra, e eu quero ver quem é que vai votar a favor disso aqui, que eu vou expor na internet. Pela ordem, senhor presidente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.